Palco da Música Venha arrochando em minha direção Com a mão na cintura vai, desce a ordinária Venha arrochando, mexendo devagar Com a Larissa Costa, vem com a gente, chama é cá Venha arrochando em minha direção Com a mão na cintura vai, desce a ordinária Venha arrochando, mexendo devagar Com a Larissa Costa, vem com a gente, chama é cá Tava pensando na vida, de repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce quente me envenena E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce quente me envenena Cuida! Olho no espelho e vejo em meu olhar Fico com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar No banco da praça estava a pensar Veio uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Lindo como a cor do mar O melhor de Alagoas Fugindo cavaco ETN gravações Diva too Tudo pra gerar, menino Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir que não tô nem aí Eu não me acostumei a viver sem você Me desculpa, perdoa minha estupidez Esquece tudo e vamos tentar outra vez Pra que dar um fim, um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim, esquece o que passou Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Júnior Magnata, W.A. divulgações Custa Serrote, tamo junto Sopra Pra que dar um fim, um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim, esquece o que passou Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Descontraí.com Alô Silas, Nobias Quero Beber Juninho, Reclaimotos Sopra Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não É Larissa Costa, bebê Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Alô Raimundo Mix Grupo Portal 3.0 Edva Júnior Papa, tudo manches Respeito, Matheus Soares Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi levou a minha paz Quando se foi levou a minha paz Por que não volta atrás Por que não volta atrás? Oh meu amor Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no filme triste, chorei Como no filme triste, chorei Como no filme triste, chorei Mas fui eu quem perdi Fabrício C.T. de Carira Como no filme triste, chorei Como no filme triste, chorei Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Larissa Costa, pra tocar no seu coração Sofra! Você me disse adeus Eu nem acreditava A cabeça pegava fogo e o coração gritava Não acabou pra mim Serei sua até o fim Desses meus dias cinza sem você aqui E quando o sol brilhar contigo eu quero estar Será que se eu gritar seu nome você vai voltar? Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Amantes da noite Tão apaixonados Casal inseparável feito Bonnie e Clyde Amor fora da lei Ninguém nos alcançava Você era parte de mim que eu mais gostava E quando o sol brilhar contigo eu quero estar Será que se eu gritar seu nome você vai voltar? Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Eu sempre vou lembrar de nós assim E quando o sol brilhar contigo eu quero estar Será que se eu gritar seu nome você vai voltar? Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Alô, posso falar Não tem ninguém com você Se ele estiver por aí Me diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca Te amou Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô, posso falar Não tem ninguém com você Não tem ninguém com você Se ele estiver por aí Diga amor E foi engano Paraíso E nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca e alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo Me sentindo em suas mãos Com uma virgem Tomar Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Isso é Larissa Costa Pra tomar cachaça Respeita ela! Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca Te amou Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Como a virgem Cada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Lixo Ela é um lixo Me trocou por aí Por isso Sou mais eu Ficar com ela Você é um lixo Me trocou por isso Eu não acredito Ficar com ela E ver se esquece O meu telefone Vê se some Esquece o meu nome A escolha A escolha foi sua Ver se some E apagar o meu telefone Acho que é um pouco tarde Para de bobagem Você não me deve mais Nenhuma explicação Larga do meu pé Não sou sua mulher E se depender de mim Não volto nunca mais Porque Tô minuto de você Não quero mais te ver Vai correndo atrás Daquele lixo Lixo Aquilo é um lixo Pensando bem Ela combina com você Lixo Ela é um lixo Me trocou por isso Sou mais eu Ficar com ela Você é um lixo Me trocou por isso Eu não acredito Ficar com ela E ver se esquece O meu telefone Vê se some Esquece o meu nome A escolha foi sua Me trocou por isso E apagar o meu telefone Isso é Larissa Costa, bebê Lixo Ela é um lixo Me trocou por isso Sou mais eu Ficar com ela Você é um lixo Me trocou por isso Eu não acredito Ficar com ela Vê se esquece O meu telefone Vê se some Esquece o meu nome A escolha foi sua Vê se some E apagar o meu telefone Acho que é um pouco tarde Para de bobagem Você não me deve mais Nenhuma explicação Larga do meu pé Não sou sua mulher E se depender de mim Não volto nunca mais Porque Tô minuto de você Não quero mais te ver Vai correndo atrás Daquele lixo Lixo Aquilo é um lixo Pensando bem Ela combina com você Lixo Ela é um lixo Me trocou por isso Sou mais eu Ficar com ela Você é um lixo Me trocou por isso Eu não acredito Ficar com ela E ver se Esquece o meu telefone Vê se some Esquece o meu nome A escolha foi sua Vê se some E apagar o meu telefone Pra tomar cachaça Isso é Larissa Costa Alô Manu Estourou bebê Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Eu te amo até o fim dos tempos Paredão RM Paredinha RMF Paredão LS Toca Larissa aí Sofra Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E só Larissa Costa Pra tocar no Paredão Sofra Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei E eu sou A minha verdade Sou o pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Eu sem você Eu sem você Já não duro Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Morilo Soares MS Produções Tem que respeitar Se o pássaro noturno Quer ser meu par Procurei entender Eu sem você Já não duro Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Amo o tempo inteiro Só você É É É É É É É É É Maturidade Essa é a hora de parar E cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe O que é saudade Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinha Só tá pra tudo oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade Essa é a hora de parar E cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama Na nossa cama nada acontece Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar O fim da gente O fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade 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 Essa é a hora de parar Isso é Larissa Costa Rafaia Big Love Será que ainda não tá claro Que ele não te quer Vai fazer O papel de palhaça de novo mulher Se ele não te valorizou antes Que te garante que agora ele vai valorizar Pra mim você já sofreu o bastante Esse seu vai e volta já tá bom De acabar O amor não se mendiga Não se implora Não fica de vai e volta O amor não se mendiga Não se implora Quando entrar fecha a porta Não fica de vai e volta Não fica de vai e volta Se ele não te valorizou antes Quem te garante que agora ele vai valorizar Pra mim você já sofreu o bastante Esse seu vai e volta Já tá bom de acabar Já tá bom de acabar O amor não se mendiga Não se implora Não fica, não vai e volta Não fica de vai e volta O amor não se mendiga Não se implora Quando entra fecha a porta Não fica de vai e volta O amor não se mendiga Não se implora Não se implora Quando entra fecha a porta Não fica de vai e volta Não fica de vai e volta Não fica de vai e volta Ah, 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 ah Ah, 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 ah O amor Isso é Larissa Costa Bota pra tocar no seu paredão É pra tomar cachaça Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segundo a que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo? Agora eu quero falar com seu eu Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Se eu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Alô Nazareno Evani Enzo Andréia Minha galera de Minas Gerais Aquele abraço Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te interno Seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira A quem me traia que é solteira A quem cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia que é solteira Já que cê não foi homem de verdade De verdade De verdade A quem me traia que é solteira 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 Tudo meu beijo nunca mais Quem perde é quem traia Quem perde é quem traia Alonete, amigo do fim Nailson de Zé de Noca Alex Gravações E a galera de Tobias Barreto Segura aí Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não me faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Nem precisa me chamar Tão perto que eu estou Mas seu medo de perder Não te deixa me chamar Não te deixa me chamar Esqueça o que passou E tudo vai mudar Agora eu posso dizer sem medo Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos Sempre que quiserem Sempre que quiserem as estrelas Me dê a mão Deixa eu te chamar Deixa eu te levar Eu penso em te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar Um amor mais incomum Não deixa eu te chamar Não deixe o medo de chegar Não deixe o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Me deixe o medo de chegar Me deixe o medo de chegar Seus desejos sei de cor Pro bem pro mal Você me deixe o medo Não vai mais repetir Não vai mais repetir Só meu amor Sempre que quiserem um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Se quiser Sempre que quiserem as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa ser real E te ajudar a ser feliz Porque eu sou seu fogo Tudo o que você quis Tudo o que você quis Sempre que quiserem um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiserem as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Meu amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esqueça tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou 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 O que passou